Com o número legal, declaro abertos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara deste Tribunal. Cumprimento com satisfação os eminentes conselheiros Dimas Ramalho, Sami Vurman, os dignos procuradores da Fazenda do Estado, doutora Cristina Cavezali, do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo, doutor Sérgio, nosso secretário, a todos os presentes. Ata da sessão anterior, com a concordância de vossas excelências, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Indago do eminente representante do Ministério Público, se tem interesse processual em sustentação ou vista de qualquer dos itens constantes de nossa pauta. Boa tarde, vossa excelência. É uma satisfação retornar para exercer o ofício na Primeira Câmara desta colhenda da Corte, excelentíssimo conselheiro Dimas, excelentíssimo substituto de conselheiro, doutor Sami Vurman. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral nos itens 2, em conjunto com 3, item 15 e item 22 e 23. Aí 47. Também em conjunto 22 e 23? 2 e 3, de relatoria de vossa excelência. Pois não. O item número 15, de relatoria da doutora Cristiana, agora a cargo do doutor Sami. e itens 22 e 23, em conjunto, de relatoria de vossa excelência, da pauta municipal. E o item 47, de relatoria doutor Dimas, da pauta municipal. Perfeitamente. Então, feitas as devidas anotações, oportunamente a palavra retornará à vossa excelência para sustentar. Relato item 1, que são as contas da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Metropolitano, exercício 2013. A instrução é convergente no sentido da aprovação. O meu voto acompanha, estabelecendo ressalvas apenas para o GE, Departamento de Administração. Quito os ordenadores de despesa, libero os responsáveis, faço recomendações. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Nos itens 1 e 2, ou melhor, 2 e 3, perdão, em que o Ministério Público entendeu de sustentar, cuida-se de pregão, ata de registro de preços, notas de empenho e notas de empenho. Matéria de interesse da Secretaria de Estado da Saúde. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. Cuida-se da aquisição de medicamentos. Palavra do Ministério Público para sustentação pelo prazo regimental. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, teve-se a celebração de ata de registro de preço para a aquisição de medicamentos. E no curso da instrução, despontaram algumas falhas. Dentre essas falhas, avultam-se duas que merecem destaque. A primeira era a possibilidade de aplicação do sistema do carona, no âmbito estadual, e a segunda, a prorrogação do prazo de validade da ata de registro de preço. Em relação a esses dois apontamentos, a origem afirmou que seria válida a possibilidade de aplicação do carona no âmbito estadual e advogou ser possível a prorrogação do prazo de validade. São dois apontamentos que, rotineiramente, esta colenda da Corte de Contas repudia e tem o condão de levar ao julgamento de irregularidade. Embora haja decreto estadual que permita a ampliação do rol de participantes nos moldes muito próximos daquilo que se conhece por carona, há que verificar que essa possibilidade de chamamento de outros órgãos participantes do certame e da ata de registro de preço ocorre em uma fase interna da licitação do certame. Uma vez ocorrendo na fase interna, é possível, de antemão, verificar o quantitativo dos itens a serem adquiridos. E, assim ocorrendo, é possível verificar a possibilidade de um ganho de economia em escala. Se essa adesão ocorre depois da fase interna, já não é possível verificar essa economia em escala, o que prejudica, se não, a obtenção do preço mais justo para a administração pública. Então, é por isso que o Ministério Público tece uma breve distinção entre a possibilidade de se proceder ao chamamento de órgãos participantes quanto da fase interna do certame, de modo a verificar a obtenção de um quantitativo real daquele carona que ocorre na fase externa, o que é o que se verifica no presente caso. Em relação ao segundo apontamento, embora haja decreto estadual que permita a prorrogação do prazo de validade da ata de registro de preço, há o lógico dispositivo normativo legal que estabelece o prazo de validade da ata de registro de preço. Valendo o contrato umbrela, o contrato normativo pelo prazo de validade de um ano, não há que se falar da possibilidade de prorrogação dos respectivos contratos subjacentes para além do prazo de um ano. Mesmo porque toda aferição do preço, da expectativa de preço e do orçamento básico, tem como parâmetro esse orçamento previsto pelo prazo de um ano. É por esses dois motivos que o Ministério Público, Vossa Excelência, pugna pelo julgamento de irregularidade. Muito obrigado. Eu agradeço a sustentação e a explanação do eminente procurador, doutor Rafael. Eu subscrevo, sob o ponto de vista teórico, todas as ponderações de sua excelência. Ocorre que, na prática, e nós temos que levar isso em consideração, essas impropriedades não produziram quaisquer efeitos. Não houve nem a prorrogação e nem a carona. E o voto consigna determinação, no caso a Secretaria da Saúde, no sentido de que não mais faça constar de seus editais tais preceitos. Portanto, me parece que, pela potencialidade de um dano não concretizado, seria uma demasia proclamar a irregularidade. A matéria se resolve, a meu juízo, considerada a ausência de efeitos concretos, com a proclamação da regularidade, porém, com determinação à Secretaria, no sentido alvitrado na sustentação de vossa excelência. É o voto que eu coloco em discussão. Em votação, aprovado. No item 4, cuida-se de convênio e termos aditivos entre a Fundação Casa e a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca. A instrução foi convergente no sentido da aprovação. O meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. O item 5, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Secretaria da Saúde, a Associação Larson Francisco de Assis, na providência de Deus. Também aqui a instrução é convergente no sentido da regularidade. Meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Eminente Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho tem a palavra para os itens 6 e seguintes. Senhor Presidente, eu gostaria de relatar em conjunto os itens 6 a 8 da pauta. Perfeitamente. Concorrência e contrato em termos de re-ratificação entre a Companhia do Homem da Agrícola de São Paulo, Codasp, e empresa Sabiá Comunicação Limitada. Termo de editamento, segundo e décimo segundo ao contrato, da Licidade da Cultura, empresa Alça Forte Segurança Limitada, para serviço de vigilância e segurança patrimonial. Prestação de repasse, Secretaria de Estadual de Educação, Associação de Pais Amigos e Servicionais, a Pai de Bariri e de Mais Identidades. Tendo disponibilizado os votos previamente, atendidos os pressupostos ilegais e não encontrando falhas graves, amacular as matérias, eu voto pela regularidade dos itens 6 a 8 da pauta, Sr. Presidente. 6 a 8, em discussão. Em votação, aprovados os votos. Eminente Conselheiro Samy Vurman, para os itens 9 e seguintes da pauta estadual. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Srs. Representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, relato o item 9, Prestação de Contas Anuais da Casa Civil, exercício de 2013, e as respectivas unidades gestoras de despesa, a instrução é convergente pela regularidade e meu voto é nesse mesmo sentido, acolhendo as manifestações favoráveis. Em discussão. Em votação, aprovado. O item 10 da pauta, contrato firmado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CPTM, e a empresa Construtural Engenharia e Construções, para prestação de serviço para o projeto executivo e a execução de obras e serviços para a construção de duas passarelas elevadas em quilômetros da linha 12, Safira. Houve divergência entre os órgãos técnicos da casa, porque assessorias técnicas de ATJ, bem como sua chefia IPFE, foram pela regularidade, enquanto o SDG foi pela irregularidade. Passo ao voto. Entendo que as alegações da CPTM não sanam os pontos impugnados referentes à matéria. Refiro-me, inicialmente, à exigência de talícia de visita técnica prevista por um período compreendido que soma apenas 15 dias, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte, e com o próprio prazo fixado no artigo 21, parágrafo 2, inciso 2 da linha A, da lei de licitações para modalidade concorrência. Além disso, da mesma forma, inaceitava a imposição contida em outro sub-item do edital de comprovante de calção que deveria ser recolhida até o último dia anterior à data para entrega de propostas, contrariando o entendimento desse tribunal de que deve ser assegurado os licitantes para esse recolhimento o prazo integral entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. Portanto, voto pela irregularidade do contrato e da licitação que o precedeu. Irregularidade em discussão, em votação, aprovado o voto. Peço agora para relatar conjuntamente itens 11 a 13. Pois não. Itens 11 e 12 referem-se a ajustes firmados pela Prodesp com empresas Positivo Informático e Dell Computadores, objetivando a aquisição de servidores e microcomputadores precedidos de pregão presencial e ata de registro de preços. Pedidos de compra, firmados foram de 1 milhão e 800 mil reais, o primeiro e o segundo, 1 milhão e meio. Até J, pela regularidade, assim como sua chefia e PFE. Em relação ao outro item, item 13, também, convergência pela regularidade entre os órgãos técnicos da Casa. Portanto, meu voto acompanha esse entendimento pela regularidade do examinado sem prejuízo das recomendações já inseridas nos relatórios e votos. Que estão em discussão. Em votação, aprovados. Agora, Sr. Presidente, eu peço para relatar em conjunto itens 14 e 16, retirando de pauta o item 15. O item 15, portanto, retirado de pauta, prejudicada, portanto, a sustentação requerida. Item 15, retorno ao gabinete do senhor relator, que tem a palavra para 14 e 16. Que eu relato conjuntamente, ambos tratam de convênios. Nesses convênios, os órgãos instrutivos e técnicos, PFE, MPC, inclusive, não fizeram objeções, são todos pela regularidade. Eu acompanho essas manifestações pela regularidade das respectivas prestações de contas dos convênios firmados. Os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Encerrada a sessão estadual, nossos agradecimentos e nossa saudação à doutora Cristina Freitas Cavezal, Alimudigna, procuradora da Fazenda, oficiante. Passamos à sessão municipal, em conjunto, 17 e 18. Concorrência, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Suzano, com MWE Pavimentação, Execução de Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação em Bairros da Cidade, sobre a matéria em si de representação de átrio construtora. A instrução foi unânime no sentido da regularidade dos atos de exame em procedência da representação. Meu voto segue no mesmo sentido. Está em discussão? Em votação, aprovado. 19 e 20, também em conjunto. Pregão presencial, ata de registro de preços, ordem de compra, nota de empenho, Prefeitura de Americana com AF Rio Claro Computadores, registro de preços para fornecimento de notebooks para a Secretaria da Educação. Sobre a matéria, também em si de representação. Firmada por Goldnet TISA. Instrução dividida, assessoria de ATJ e SDG pela irregularidade, chefia pela regularidade. O pregão contou com a participação efetiva de três proponentes, redução de preço pouco superior a 13%. Ainda que a própria administração tenha admitido que as especificações do objeto pretendido pudessem indicar sua preferência por determinada marca, ficou bem demonstrado que outros fabricantes teriam condições de atender ao chamamento. Também não vejo como intransponível a falha relativa à exigência de assistência técnica no município de Americana, estando demonstrado pela administração que não houve exigência de que a empresa fornecedora lá se estabelecesse. No que tange a declaração do fabricante de que a licitante estava autorizada a comercializar seu produto, a administração estabeleceu prazo à vencedora para que apresentasse referida a declaração, o que restou observado posteriormente. Por fim, não vislumbro mácula passiva de condenação no que tange a alteração do modelo do equipamento objeto do registro de preço por outro de mesmo preço e desempenho superior, tendo em vista que a fabricante deixou de produzir o anterior, o qual foi substituído com vantagens tecnicamente demonstradas pelo modelo adquirido pela Prefeitura. Voto pela improcedência da representação e pela regularidade dos atos de contratação. Em discussão, em votação, aprovado. 21. Pregão presencial contrato, Prefeitura de São Bernardo do Campo com Almeida Sapata Engenharia, execução de obras de revitalização e requalificação da Prainha, etapa 1. Também instrução dividida, jurídica e chefia pela irregularidade, engenharia pela regularidade. A discussão que se feriu neste processo, na instrução, senhores conselheiros, diz respeito à adoção de pregão envolvendo contratação de serviços de engenharia. O setor competente desta Corte, TJ Unidade de Engenharia, após examinar o memorial descritivo e a planilha orçamentária, declarou com segurança que o ajuste tratava de serviços comuns, razão pela qual estaria correta a licitação pela via escolhida. Os padrões do objeto licitado foram devidamente definidos no projeto executivo anexo ou edital, sendo atestado pela Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da contratante, que a técnica nele descrita é conhecida, dominada e oferecida no mercado. Ademais, houve ampla participação e o contrato foi decidido pelo critério de menor preço. eu registro que a contratação anterior da mesma Prefeitura de São Bernardo do Campo, objeto do TC 23974-2011, já foi examinada e aprovada nesta corte. Voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 22 e 23, cuida-se de dispensa de licitação e contrato entre a Câmara Municipal de Suzano e ticket de Serviços S.A., fornecimento de vale, cesta básica no formato cartão magnético, Sodexo Paz do Brasil, Serviços e Comércio, representa contra tal contratação. A instrução, ela acabou sendo dividida, mas não formou um convencimento contra a irregularidade de toda a matéria. Chefia e MPC foram pela regularidade em procedência da representação. Assessoria de ATJ pela irregularidade apenas do contrato. Cuida-se daquelas contratações, e aqui tem apenas uma nuance, fundadas no inciso segundo do artigo 24 da lei 8666. Mas, num primeiro momento, a Câmara Municipal alegou emergência, o que há de ser ponderado na formulação do voto. Palavra do eminente procurador, doutor Rafael Baldo, para a sustentação. Obrigado, vossa excelência. No presente caso, tem-se mais uma das inúmeras situações que chegam a essa corte relativa à contratação de cartão magnético para cestas básicas. A questão, até o advento, a chegada do Ministério Público de Contas aqui na corte, tinha um tratamento no sentido de que seria possível enquadrar esse tipo de contratação no inciso segundo do artigo 24 da lei 866. Porquanto, até então, a competição, se fosse instalada, ela deveria se enquadrar na obtenção de uma taxa negativa. Aqui, no caso, considerando que o valor da contratação era aferido pelo valor do quanto eu poderia lucrar com essa taxa negativa, certamente poderia ser aferida e enquadrada no inciso segundo do artigo 24. E isso, até então, era uma prática muito rotineira. Logo que o Ministério Público de Contas chegou à corte, um dos primeiros precedentes que, felizmente, conseguimos encampar foi essa necessidade de instigar e de fazer prevalecer nas contratações do gênero uma licitação de modo a refutar a contratação direta com base na dispensa licitatória. Consagrou-se, assim, desde então, o artigo 37, inciso 21, que trata da ampla competitividade nos certames licitatórios. No presente caso, ao longo da instrução, especificamente na sua defesa, a origem alega que teria proporcionado a obtenção do menor preço, mas que não poderia comprovar porque alegou que ignorava a necessidade de formação de um procedimento para o uso de dispensa ou mesmo para a realização da licitação. Ora, qualquer administrador público que trabalha no âmbito do poder público sabe que, seja para as hipóteses de dispensa, seja para as hipóteses de inigibilidade, é imprescindível a formação de um processo administrativo licitatório ou de dispensa licitatória ou mesmo de inigibilidade, de modo a consagrar um dos pressupostos de qualquer ato administrativo, que é a motivação. Ora, seria imprescindível a instalação de um processo administrativo no bojo do qual fosse comprovada não só a legitimidade da dispensa, mas também a compatibilidade do preço com o mercado. E esse foi o segundo ponto abordado ao longo da instrução. Ela alegou que teria sido contratado aqui a empresa em razão da oferta do menor preço, mas assim não pôde comprovar porque não há um processo administrativo relativo à matéria. Então, é por esse motivo, ou seja, o administrador público não pode alegar ignorância e desconhecimento de um dever imprescindível na condução da Rés Pública de instaurar um processo afim. É por esse motivo que o Ministério Público fugue na vossa excelência pelo julgamento de irregularidade da matéria. Subsidiariamente, caso assine a lei da vossa excelência, vou aproveitar do ensejo para tentar fazer prevalecer um julgamento de regularidade com aplicação de multa. Trato-se de uma tese que estava pensando nesse inteirinho, talvez inusitada, mas que possa fazer prevalecer o princípio da legalidade. Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar das tutelas jurisdicionais, procura estabelecer um novo enfoque sobre as decisões. E ao assim fazê-lo, ele consagra um modelo de tutela jurisdicional que chama de tutela de remoção de lícito. A tutela de remoção de lícito, ela ocorre quando há um ato contrário ao direito sem que exista um dano propriamente dito. Seja no direito civil ou no direito processual civil clássico, toda tutela jurisdicional sempre foi pautada no dano propriamente dito. Essa perspectiva de Marinoni que encontra raiz no direito norte-americano, ela pauta na violação per si da legalidade. Ora, havendo a violação da legalidade, do princípio da legalidade, é necessário que o direito reaja no sentido de restaurar os seus preceitos legais. Então, em situações como essas em que há violação de um princípio da legalidade, mas não há um respectivo dano, deveria-se consagrar uma tutela de remoção de lícito. Há a possibilidade de julgamento regular da matéria, o que não impede a adoção de uma contramedida apta a reparar esse dano. E, no caso, acredito que a aplicação de multa, nesse sentido, seria salutar para resguardar o princípio da legalidade. Lembrando que esse Tribunal de Contas tem um histórico de consagrar a aplicação das sanções pecuniárias com um caráter pedagógico de modo a refutar a reincidência não só pelo mesmo juricionado, mas também por outros juricionados que estejam em situações afins. Então, é por esse motivo que o Ministério Público de Contas pugna preliminarmente pelo julgamento de irregularidade da matéria em face da ausente processo administrativo capaz de comprovar a compatibilidade dos preços e, subdiariamente, caso a V. Exª se não entenda, pelo julgamento de irregularidade com aplicação de multa com caráter pedagógico. Muito obrigado. Agradeço a V. Exª. A matéria é julgada como irregular procedente à representação pelas razões expostas na sustentação oral encurtando as razões do voto. Eu tomo conhecimento da execução contratual. Com relatórios e votos individualizados, 24 e 25 são prestações de contas de repasses ao terceiro setor de responsabilidade das prefeituras de Ilha Solteira e Guarulhos com a instrução voto pela regularidade em discussão em votação aprovado o voto. 26, Prefeitura de Porto Feliz contas de 2012, déficit orçamentar de 5,29 que veio aumentar o resultado financeiro já negativo, compensação das contribuições previdenciárias sem amparo judicial ou administrativo, desrespeito o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 59, § 1º da Lei 4.320, desatendimento 73,7 da Lei Eleitoral. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 27, Prefeitura de Reginópolis, contas de 2012, Fundeb, 98,96%, compensação de valores relativos à parcela do INSS sem amparo judicial ou administrativo. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 28, Prefeitura de Laranjal Paulista, contas de 2012, Fundeb, 99,79%, compensação de contribuições previdenciárias, excessivas alterações orçamentárias, quase 29%, déficit orçamentário de 16,87%. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 29, Araçariguama, Prefeitura, contas de 2012, desatendimento do 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, precatórios pagos apenas no mês de junho de 2013, os referentes a 2012, e, vejam vossas excelências, relatei quatro contas, essa quarta conta, compensação de contribuições previdenciárias. essa praga atingiu efetivamente um número expressivo de prefeituras do nosso Estado. E, na Seguridade Social Local, a Instituto de Previdência, nenhuma contribuição patronal foi recolhida durante o exercício, se estabelecendo aquele famoso posterior parcelamento em 60 parcelas, que compromete as administrações futuras. Pela emissão de parecer desfavorável é o voto. Discussão em votação aprovado. Item 30, Prefeitura de Montemor, exercício 2012. Eu chamo especialmente a atenção de vossas excelências, senhores conselheiros, para a situação da saúde desse município. A fiscalização procedeu à glosa dos valores repassados a um instituto contratado como OSCIP, Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ISAMA, que prestava serviço em unidade de saúde da família independente da Secretaria Municipal de Saúde. Essa parceria foi firmada em 2005, sendo que as despesas não foram objeto de glosa nas contas municipais dos anos anteriores ao presente, com exceção das contas de 2011, que foram aqui apreciadas, como sabemos, em 2013. E nós estamos apreciando a emissão do parecer de 2012. E a glosa foi restrita somente aos gastos não devidamente justificados e cuja responsabilidade seria da entidade. O termo do contrato de gestão foi julgado irregular pela segunda Câmara em julho de 2010. Houve interposição de recurso ordinário que ainda pende de julgamento. Todas as prestações de contas referido ao termo de parceria foram julgadas após o ano em apreço ou ainda não foram julgadas. Diante desse fato e considerando que houve efetiva prestação de serviços, tenho que as despesas, pelo menos neste exercício, devem ser consideradas. Reiterando, recomendação efetuada no TC 2053-2009 no sentido de que o poder público se abstém de repassar recursos a tal entidade ou similares para essa finalidade. Eu registro ainda que consta no TC 2629-2013 que é a prestação de contas da ISAMA que a Prefeitura de Montemor firmou em fevereiro de 2012 termo de compromisso e ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual estabelecendo um cronograma para a troca gradativa dos profissionais de saúde providos pela organização social por profissionais contratados pela Prefeitura de forma direta. Em face dessa situação, senhores conselheiros, eu entendo que a aplicação do setor de saúde deve computar o invertido em favor do ISAMA o que coloca no patamar de 18,65% respeitando pois o piso constitucional. Déficit orçamentário não afeta a saúde do município apenas 22 dias da receita corrente líquida resultado econômico patrimonial positivo cumprido 42 da lei de responsabilidade fiscal créditos adicionais respaldados em lei eu voto pela emissão de parecer favorável aos contos da Prefeitura de Montemor em discussão em votação aprovado 31 agravo prefeito de Votorantim contra despacho que aplicou multa de 200 ufespes por não cumprimento dos prazos deste tribunal eu conheço do agravo e nego o provimento já que a aplicação da multa apenas aconteceu depois de sucessivos alertas não atendidos em discussão em votação aprovado 32 embargos declaração e face de acordo que julgou irregulares licitação contrato termos aditivos embargante o ex-diretor do serviço de água e esgoto Sorocaba eu conheço dos embargos porém os rejeito considerado o indevido caráter infringente em discussão em votação aprovado 33 eu retiro de pauta tendo em vista protocolo de petição do servidor aposentado no instituto de previdência de Assis retorna ao gabinete 34 recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares convite contrato aplicando multa ao prefeito de Irapuro instrução pelo não provimento conheço em preliminar conhecido as irregularidades de ausência de notas de empenho e de orçamento detalhado em pesquisas de preços não permitem o provimento do recurso ao qual nego o provimento portanto em discussão em votação aprovado 35 recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2009 do serviço de água e esgoto de Pereira Barreto instrução pelo não provimento conheço em preliminar conhecido pagamento de gratificações em percentagens diferenciadas se deu em total descompasso com os princípios da isonomia e da razoabilidade eu ressalto por relevante que por sucessivas oportunidades esta corte fez recomendações ao instituto para cessar tal conduta não sendo atendida voto pelo improvimento em discussão em votação aprovado e o 36 é recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal prefeitura de sandovalina são admissões de médicos no exercício de 2009 decisão ainda aplicou multa de 200 ofespes ao responsável instrução dividida ministério público não provimento a tj sdg provimento conheço em preliminar conhecido temos aqui duas situações distintas me parece os conselheiros os médicos Cássia Ferreira e Marcos Vinícius Cardoso as admissões tiveram o objetivo suprir plantões na rede municipal em precedibilidade da sua existência visando não interromper serviços essenciais na área de saúde o que a meu ver caracteriza o excepcional interesse público já em relação a Ângela Cristina contrato temporário foi firmado de abril a setembro de 2009 inicialmente para suprir a ausência de uma médica que pediu exoneração durante curso de férias até a realização do concurso a prefeitura fez o concurso mas ele foi fracassado e aí aqui a prefeitura me parece errou criou um cargo por portaria e nomeou a médica os serviços dela certamente eram necessários para o município um município pequeno mas jamais poderiam ser supridos dessa maneira eu dou provimento parcial ao recurso para considerar regulares as admissões de Cássia Ferreira e Marcos Vinicius mantenho a irregularidade da admissão de Ângela Cristina porém eu cancelo a penalidade aplicada ao responsável em discussão em votação aprovado o voto eminente conselheiro Dimas Ramalho com a palavra para 37 e seguintes Sr. Presidente 37 retorno ao gabinete do Sr. Relator continua com a palavra relato em conjunto itens 38 a 42 perfeitamente ato de registro de preço entre a prefeitura municipal de Praia Grande e a empresa WKR Comércio de Revisão Limitada e SPAC Comércio de Aço Eirele EPP objetivando a futura questão de imobiliário escolar e de escritório também exame de representação o Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade do pregão nas atas de registro de preço em procedência de representação no mesmo sentido não verifiquei violações e preceitos legais o objeto apresenta características compatíveis com o sistema de registro de preço foi elaborado o orçamento estimativo o edital foi amplamente divulgado e o objeto foi disputado por seis empresas portanto pela regularidade do pregão das atas de preço da autorização de oferecimento em procedência da representação é o voto está em discussão em votação aprovado agora senhor presidente relato em conjunto o índice 43 e 45 da pauta pois não ajuste de termos atentivos entre a prefeitura de instância planejada de praia grande de 2008 as defesas apresentadas senhor presidente não foram suficientes para ele dir as falas verificadas na instrução do feito que são graves o bastante para macular a totalidade dos atos no exame conforme votos disponibilizados a vossas excelências a matéria foi analizada em três frentes ou seja despesas de licitação tomada de preço e concorrência e não de forma dissociada estando seu conteúdo de alcance interligados todos com vistas à implantação do centro cultural das eras dias de esterque espaço destinado a teatro museu e a biblioteca municipal em todas as frentes ou seja nas três áreas que foram fiscalizadas e instruídas nós encontramos falhas tanto a fiscalização quanto esse conselheiro os treinamentos também são irregulares em relação ao princípio da solidariedade e também por não terem sido agradecidos acréscimo com o seu corpo principalmente no tocando a reforma realizada para a adaptação do edifício que abriga o Palácio das Artes não é o que se falar do sistema de defesa porque várias oportunidades conferidas aos responsáveis para que pudesse manifestar nos autos sendo que na última notificação que a minha área prefeitura de Praia Grande para a apresentação da justificativa pertinente da fiscalização a assessoria técnica a chefia da TJ a STG sobre diversos pontos foram divididos em 20 itens para que a origem explicasse e a origem respondeu apenas alguns deles e ainda de forma insatisfatória portanto eu voto pela rejeição do contrato pela irregularidade do contrato em discussão em votação aprovado o voto item 46 peço de treinamento de pauta votando no gabinete retorno ao gabinete do seu relator item 46 item 47 tratos de prefeitura municipal de Paraguaçu paulista contratada MindLab do comércio comércio de livros limitado inexigibilidade de licitação e contrato firmado da prefeitura de Paraguaçu paulista e MindLab do Brasil comércio de livros limitado o relatório senhor presidente perfeitamente eu convido o eminente advogado doutor Marco Jordão Teixeira do Amaral Filho a ocupar a tribuna da defesa peço escusas a vossa excelência doutor Marcos deveria ter apregoado antes do relatório mas vossa excelência há de há de me desculpar a falha tem a palavra para sustentação no prazo regimental serentíssimo senhor presidente doutor Renato eminentes conselheiros doutor Dimas doutor Sam ilustre representante do ministério público neste caso há um desafio para identificar produtos que tem natureza distinta como se sabe as prefeituras do estado de São Paulo estão sempre instadas a realizar dispêndio para atingir os 25% destinados obrigatoriamente ao setor educacional razão pela qual acabam adquirindo material didático apostilas jogos enfim um sem número de produtos cuja necessidade às vezes é até discutível neste caso essa empresa MindLab ela detém uma metodologia um método método esse aprovado e reconhecido por importantes universidades fora do Brasil como é o caso da Universidade de Northumbria na Grã-Bretanha e eu nos Estados Unidos ela é detentora exclusiva dessa metodologia que vem sendo aplicada com um indiscutível sucesso em várias municipalidades dentro do território nacional conforme se comprova pelos resultados obtidos na sua aferição pelo Inade e pelo Saeb que identificaram auspiciosos resultados provenientes da aplicação dessa nova metodologia de desenvolvimento educacional os órgãos da casa que opinaram no processo de fato novamente caíram na discussão relativa a possibilidade ou não da dispensa de licitação por inigibilidade dado que o produto tem natureza singular a TJ se manifestou dizendo olha é um produto obrigatoriamente que deve ser licitado porque implica em material didático ao passo que a chefia da TJ já entendeu de forma mais digamos mais ampla captando exatamente o sentido dessa implantação desse programa que implica num método de aprendizado com exclusividade na sua aplicação e que entra evidentemente no terreno da discricionariedade técnica que é aplicável à espécie seria de fato a municipalidade no caso de Paraguaçu inviável licitar algo que apenas essa empresa detém como metodologia sem que haja outra empresa apta a disputar um certame com essa natureza aliás tem sido essa a dificuldade justamente de implantação deste método porque pela via licitatória isso tem se inviabilizado dado que não há concorrente no mercado capaz de fazer frente à aquilo que está se apresentando são essas as avanças que nós julgamos mereça uma consideração favorável desta corte dado que inclusive os resultados já apresentados nas experiências implantadas no sistema trouxeram ganhos inequívocos para as municipalidades exemplo disso Jundiaí Franca etc agradeço a atenção de todos Câmara que agradece a presença e a participação de vossa excelência o Ministério Público tem a palavra para a sustentação pelo prazo regimental obrigado vossa excelência excelentíssimo senhor conselheiro relator o Ministério Público de Contas realiza a sustentação neste caso porque a contratação mediante de liberdade de sistemas educacionais tem se alastrado a partir da década de 90 e desde os anos 2000 isso porque o processo educacional tem vivenciado o que eu diria de uma paternização dos métodos de conhecimento desde a década de 90 tornou-se padrão a divulgação de um conhecimento de modo a ensejar a difusão do conhecimento por meio de vários métodos de apostila como é o caso do método positivo método objetivo ângulo e dentre tantos outros métodos educacionais disso se infere um paulatino processo de estandardização dos métodos de conhecimento e não é toa que nós verificamos desde então essa difusão de inúmeras franquias por exemplo de entidades educacionais que seguem o método pattern padrão e é nesse contexto que eu agora gostaria de discorrer sobre a possibilidade de se instalar uma licitação nessas questões relacionadas a metodologia de ensino aqui no caso disse que a escolha de uma metodologia A e não a B decorreu do exercício discricionário do gestor público e é nesse ponto que eu gostaria de tecer uma breve ponderação ainda que a empresa tenha exclusividade sobre uma metodologia A é possível sim realizar um controle da discricionalidade do gestor público no momento anterior quando da escolha de uma metodologia A ou B e é nesse sentido que despontam surgem no direito administrativo pátrio inúmeras teorias que procuram delimitar esse frame esse quadro dentro do qual é exercido o poder discricionário do gestor público e dentre essas teorias gostaria de fazer ressalva aquelas que abordam o conhecimento técnico deveria o gestor público justificar adequadamente porque não escolheu uma metodologia A não a B e a C seria imprescindível delimitar todo um contexto das metodologias afins e semelhantes tanto existem metodologias afins que costumam ser o que aferir ao orçamento básico a partir das metodologias paralelas ou afins existe sim metodologia a questão ela deve ser trazida para o momento anterior antes de se falar da exclusividade dos direitos de detenção a exclusividade de uma metodologia é preciso verificar porque a escolha de uma metodologia A e não a B por isso que o Ministério Público entende que no caso nesse processo de estandização de duas uma ou deveria o gestor público justificar a escola de uma metodologia no momento anterior a essa discussão dos direitos de exclusividade ou deveria sim ser realizado um procedimento listatório em face desse contexto de estandização do conhecimento educacional muito obrigado vossa excelência palavra retorna o eminente relator senhor presidente diante das ponderações trazidas pelo seu advogado e também pelo seu membro do Ministério Público de Contas eu requiro retirada de pauta ou votar no gabinete senhor presidente retorna o gabinete do eminente relator portanto item 47 vossa excelência continua com a palavra senhor presidente eu quero relatar no conjunto o item 48 e 50 da pauta pois não 48 convênio entre a Prefeitura de Cruzeiro e Santa Casa de Medicória de Cruzeiro item 49 prestação de contas e repasse da Prefeitura Municipal de Lins associação beneficente educacional Santa Paulina e demais entidades item 50 prestação de contas da Prefeitura de São Caetano do Sul a obrigo a velhice examparada irmã Ana Ama e demais entidades conforme voto disponibilizado previamente foram atendidos pressupostos legais de forma que eu voto pela regularidade das matérias exame senhor presidente em discussão em votação aprovados os votos item 51 Prefeitura Municipal de Jaú repasse efetuada pela Prefeitura a associação jaúense de apoio ao esporte em 2010 muitas impropriedades foram apontadas para a realização e no momento correto devidamente notificado a origem não afastou na sua defesa as impropriedades apresentadas a conveniada figurou apenas como mera interveniente para a contradição de mão de obra sem qualquer processo seletivo com o curso público e além disso foram constatadas outras falhas não há prova de economicidade há uma falta de identificação completa e preciso do objeto e o que é grave não há abertura de conta específica para a implementação dos recursos diante disso e por mais de conta do voto prevendo disponibilizado eu voto pela irregular de prestação de contas e exame e aplico multas responsáveis senhores Oswaldo Francesc Júnior José Paulo Cândido chefe de executivo e presidente de idade à época e valor correspondente a 300 do FESP cada um eu voto em discussão em votação aprovado item 52 autos de prestação de contas pelo global repassado pela prefeitura de Garaçu do Tietê ao centro de formação de integração do menor de Garaçu do Tietê projeto Vida em 2012 a defesa apresentada instada pela fiscalização ratificada pelo tribunal não foi o suficiente para afastar a análise das propriedades com efeito não foi justificada a realização indevida de parte dos recursos municipais para pagamento de juros sob encargos sociais quantas divergências existentes entre os valores efetivamente repassados as entidades as alegações apresentadas pelo ex-prefeito não esclareceram o apurado e sequer foram juntados nos autos documentos para comprovar as alegações voto portanto pela irregularidade do encontro de exame e voto ainda pela condenação de sede de formação de integração do menor de Garaçu do Tietê projeto Vida a devolver aos cofres públicos municipais o valor de 3.511 reais e 46 centavos devidamente atualizado senhor presidente em discussão em votação aprovado item 53 é a Câmara Municipal de Elias Fausto no exercício 2012 inicialmente registro observanças de limites constitucionais ilegais no que se refere ao âmbito econômico financeiro demonstrativos e quanto aos demais aspectos podem ser afastados ou relevados com recomendação os apontamentos citados não reúne gravidade suficiente para cometer os demais demonstrativos portanto eu voto pela regularidade com ressalva das contas de exame em discussão em votação aprovado agora trago para apreciação desse plenário as contas anuais do emendor da Câmara de Mariápolis embora constatada a observância de limites constitucionais ilegais remaneceram algumas impropriedades como recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço preocupando de cargos em comissão e incidência de falhas com falta de controle do gasto telefônico apontado desde 2006 essa última evidencia que a função pedagógica dessa corte exercida mediante a emissão de recomendações determinações e alertas não surtiu efeito esperado em relação a Câmara de Mariápolis dessa forma eu voto pela irregularidade das contas anuais e aplico ao senhor Ismael Pigari presidente legislativa época em importância correspondente a 160 FESP a multa encaminhe-se também senhor presidente cópia do relatório de realização da lei acostada às folhas 116 e 133 bem como do presenteado decisório ao Ministério Público de São Paulo para medidas que entender pertinentes ao voto em discussão em votação aprovado agora senhor presidente eu quero relatar eu quero retirar de pauta o item 56 e relatar em conjunto o item 55 e o item 57 da pauta pois não conforme o voto disponibilizado previamente a vossa excelência os item 55 que tratam da Câmara Municipal de Caiabu e os item 57 que tratam da Câmara Municipal de Ouro Oeste preencheiro todas as condições legais e constitucionais nada havendo que possa macular as suas contas portanto eu voto pela regularidade do Câmara Municipal dos item 55 e 57 da pauta em discussão em votação aprovados os votos item 58 em apreciação contas anuais de 2011 da Câmara Municipal de Osasco embora constatada observância aos limites condicionais ilegais remanesceram propriedades como falta de controle de veículos especiais contratações irregulares a previsibilidade de licitação e criação excessiva de cargo de comissão compondo 91.37 do quadro pessoal dessa forma e quanto mais contas do voto já disponibilizado a vossas excelências eu voto pela irregularidade das contas anuais 2011 da Câmara Municipal de Osasco e aplico multa ao senhor Aloysio da Silva Pinheiro responsável de então em discussão em votação aprovado item 59 peço retirada votando no gabinete o item 59 itens 60 a 61 da pauta pois não contas anuais da prefeitura de Pedreira e de Barão de Antonina de 2016 de 2012 conforme votos manipulados previamente os pressupostos constitucionais e limites legais foram preenchidos e dessa forma eu voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame serem favoráveis em discussão em votação aprovados os votos agora item 62 trata-se das contas anuais da prefeitura de Indiana aponto no caso do exame a falta de aplicação da totalidade dos recursos do fundo de desenvolvimento de educação básica fundeb a falta de pagamento de empregatórios judiciais é também outro aspecto que compromete os demonstrativos diante disso eu voto pelo parecer desfavorável a aprovação das contas anuais senhor presidente em discussão em votação aprovado agora prefeitura municipal do presidente bernardes em apreciação contas anuais atinentes a 2012 da prefeitura de bernardes as falhas são várias mas eu destaco desatendimento a regra esculpida esculpida é uma palavra muito bonita senhor presidente no artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal já que não foram observadas as condições para a realização de despesas dos últimos oito meses anteriores ao final do mandato voto pela emissão de parecer desfavorável a aprovação das contas anuais por estes fatos e por outros que constam do voto penalizar a vossa excelência eu voto que está em discussão em votação aprovado prefeitura de balbinos item 64 dentre as falhas constatadas e não justificadas destaca-se no âmbito orçamentário que a prefeitura deixou de efetuar o recolhimento do INSS durante o exercício de 2012 bem como descumpriu o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal já que a disponibilidade de caixa ao término do exercício não era suficiente para suportar obrigações financeiras escritas em restos a pagar voto em permissão desfavorável ou parecer desfavorável aprovação das contas anuais e após ter um desjulgado requer que seja oficiado a Receita Federal do Brasil e o Ministério do Estado de São Paulo em discussão em votação aprovado voto senhor presidente senhor conselheiro senhor procurador agora em 65 contas anuais de 2012 da prefeitura de Aspásia constataram falhas como reajuste e legal remuneração despesas excedentes de publicidade propaganda déficit orçamentário atrás do pagamento salidário junto da previdência portanto entendo que o parecer só pode ser desfavorável voto portanto permissão de parecer desfavorável das contas em exame senhor presidente em discussão em votação aprovado item 66 peço retirada votando o gabinete 66 retorna ao gabinete do senhor relator com isso a palavra retorna a vossa excelência conselheiro Samy Vurman para os itens finais 67 e seguintes item 67 contrato firmado do serviço autônomo de água e esgoto de Guarulhos empresa GMF gestão de medição e faturamento para prestação de serviços de manutenção e desenvolvimento de softwares tecnologia e da informação no prazo de 12 meses precedidos licitação de técnica e preço realizado na modalidade concorrência também incluindo o exame do primeiro termo aditivo que provocava a vigência contratual houve divergência entre os órgãos técnicos da casa assessoria técnica e chefia de ETJ foram pela regularidade enquanto o SDG foi pela irregularidade passou o voto o objeto licitado não difere muito dos contratos de prestação de serviços relacionados a desenvolvimento customização implantação treinamento concessão de direito de uso e manutenção de software quando decorrente de procedimento licitatório de técnica e preço cuja prática vem sendo censurada por essa corte em seus julgados não configurando a meu ver serviços de natureza predominantemente intelectual nos termos do artigo 46 da lei 8666 eu observo que os critérios para julgamento da proposta técnica ao considerar apenas a experiência profissional dos consultores corroborou para a restritividade da disputa do certame além de desnaturar por certos requisitos legais que caracterizam o tipo técnica e preço no procedimento licitatório além disso vejo que a exigência de prova de regularidade fiscal em relação a atributos municipais de natureza imobiliária se mostra incompatível com o objeto licitado e portanto também tem caráter restritivo também relevante a questão da economicidade do contrato levando em consideração as falhas identificadas na condição da elaboração da pesquisa de preços atrelada à contratação de preço superior ao orçamento estimado incapazes de demonstrar de forma inequívoca a compatibilidade do preço com aquele do mercado por fim em relação ao termo aditivo entendo aplicável o princípio da assessoriedade em vista dos desacertos apurados tanto no procedimento de contratação quanto na falta de demonstração do reajuste aplicado quando de sua elaboração portanto voto pela irregularidade da concorrência do contrato e por assessoriedade do termo ativo com aplicação de multa de 500 ufespes ao responsável também voto pelo encaminhamento de cópia da decisão ao ministério público estadual em discussão em votação aprovado item 68 em exame inexigibilidade de licitação e o decorrente contrato firmado entre a prefeitura de São Manuel e Joaquim Barros Lordelo Júnior tendo por objeto prestação de serviços técnicos especializados de consultoria informática e análise de programação de sistemas a fiscalização foi pela irregularidade apontando entre as falhas a falta de enquadramento do objeto dentre as hipóteses legais autorizadoras da contratação direta a TJ chefia e SDG foram todos pela irregularidade e como consta do relatório e voto previamente encaminhado a vossa excelência realmente não foi apresentado nenhum critério aceitável que justificasse a ausência de processo licitatório portanto sou pela voto pela irregularidade da inexigibilidade e do contrato em discussão apenas para que não haja nenhuma alegação futura de uma eventual nulidade eminente conselheiro relator me chamou atenção aqui que a nossa ordem do dia fala em que a contratação foi feita por dispensa de licitação com base no início segundo 24 é verdade e a conclusão é pela irregularidade da inexigibilidade é claro que se aplica o mesmo raciocínio que vossa excelência desenvolveu para a inexigibilidade a dispensa os fundamentos são os mesmos mas como como há contrariedade em relação a conclusão e o conselho da ordem do dia eu apenas chamo a atenção de vossa excelência para isso para evitar uma nulidade a ser arguída posteriormente não seria melhor retornar ao gabinete para que tem razão vossa excelência tem razão retorna então ao gabinete o item 68 há realmente aqui uma contradição no texto então o 68 retorna ao gabinete do eminente conselheiro relator que continua com a palavra item 69 termo de reajuste contratual relativo aos valores das quartas quinta sexta e sétima medições realizadas em 2004 pagas com atraso e suas atualizações financeiras em face de pedido formulado pela contratada em meados de 2009 conforme planilha de cálculos bem como do tema de recebimento definitivo referente a contrato firmado entre a prefeitura de Hortolândia e a construtora Cimoso cujo objeto era a execução de obras de infraestrutura urbana drenagem guias e sarjetas através do plano comunitário municipal no bairro de Vila Real a continuação concorrência contrato e aditivos anteriores foram julgados irregulares portanto pelo princípio da assessoriedade voto no mesmo sentido dos órgãos técnicos todos pela irregularidade portanto voto pela irregularidade e também pelo conhecimento do tema de recebimento definitivo em discussão em votação aprovado Sr. Presidente agora eu peço para relatar conjuntamente itens 70 a 74 pois não em relação aos itens 71 e 72 houve notificações das partes tratava-se de concorrência e contrato item 73 e 74 o item 74 é uma representação referente ao item anterior 73 que era um pregão presencial a representante fica inconformada com a declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar em todos eles os órgãos técnicos da casa foram pela regularidade dos ajustes e no último caso pela improcedência da representação voto nesse sentido pela regularidade dos ajustes firmados pelas prefeituras de São José dos Campos Cerqueira César Praia Grande e Guarulhos e pela improcedência da representação sem prejuízo das recomendações e determinações constantes nos votos em discussão em votação votos aprovados item 75 convênio celebrado entre a prefeitura de Suzano e a comunidade Copen do Jardim Revista tendo por objeto o desenvolvimento de atividades para o atendimento gratuito ao público alvo crianças e adolescentes especificamente em relação ao projeto Dias Melhores também estão em análise um termo de aditamento e um termo de ratificação e o termo de destrato o R apontou uma série de falhas entre as quais destaco o fato do objeto não ter se revestido de características de convênio e a ausência de justificativas para a continuidade da prestação de serviço por meio do primeiro termo de aditamento não foram apresentadas justificativas e documentos a TJ sua chefia e Ministério Público de Contas todos pela irregularidade da matéria passou o voto tendo em vista o silêncio dos interessados em relação ao enfrentamento das questões levantadas pela fiscalização e dos elementos constantes dos autos entendo que de fato ficou caracterizado que o ajuste está revestido de características de contrato e não de convênio como foi formalizado em relação ao primeiro termo aditivo verifico ainda a inexistência de justificativas para a continuidade da prestação dos serviços na medida que só foram apresentadas de forma muito singela em ata de audiência pública de 2011 sem maiores detalhamentos acerca da necessidade de prorrogação portanto voto pela irregularidade da matéria e aplicação de multa de 200 UFESPs também tomo conhecimento ainda do termo de distrato voto em discussão votação aprovado agora peço para relatar conjuntamente itens 76 e 77 pois não contrato de gestão proveniente da chamada pública 1 de 2010 firmado entre a prefeitura de Itajobi e a irmandade misericórdia hospital São José de Itajobi para o fornecimento em caráter temporário de forma complementar de mão de obra para os serviços a operacionalização de programas de saúde pelo prazo de 12 meses também em análise as prestações de contas referentes ao exercício de 2010 da instrução da matéria o R apontou uma série de ocorrências entre as quais destaco ausência de estipulação de metas a serem atingidos pelo convênio ausência também de critérios para avaliação de desempenho não especificados não especificação de indicadores de qualidade de produtividade no contrato de gestão ausência de previsão de limites e critérios para despesa com remuneração e por fim a contratação no fundo de mão de obra operacional complementar a impossibilidade de terceirização dessa contratação de agentes de epidemias e agentes comunitários ATJ Chefia e Ministério Público de Contas foram pela regularidade da matéria com ressalvas passou ao voto verifico que parte dos apontamentos efetuados durante a instrução foram sanados e as justificativas quanto a eles podem ser aceitas não obstante a vença padece de mágora que não permite pronunciamento de juízo favorável principalmente em relação a contratação de mão de obra terceirizada de agentes comunitários de saúde em afronta a emenda constitucional 51 de 2006 bem como a lei 11.350 do mesmo ano tais dispositivos preconizam que a vedada contratação terceirizada de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias estabelecendo que tais funções devem ser providas diretamente por pessoal com vínculo com a administração municipal por meio de concurso público devo destacar ainda sobre esse aspecto que o procedimento adotado pela prefeitura também afrontou os preceitos da lei de responsabilidade fiscal esses fatores por si só já impedem um juízo favorável a exemplo do que vem sendo decidido por essa casa numa série de 16 aqui listados portanto foto pela irregularidade da chamada pública do contrato de gestão e da respectiva prestação de contas deixando apenas de condenar a entidade a hermandade misericórdia a devolução dos valores tendo em vista que houve serviços prestados pelos funcionários contratados sendo impossível restituir-lhes a força laboral despendida por fim determina a prefeitura que não proceda a repasse para os fins constantes desse processo discussão em votação aprovado item 78 prestação de contas de recursos financeiros repassados em 2009 pela prefeitura de São Manuel a instituição de proteção à infância e juventude casa Santa Maria em decorrência de convênio houve o apontamento de uma série de irregularidades pela OR2 houve notificação das partes e a OR2 ao final retificou seu posicionamento e opinou pela regularidade da concessão dos recursos o posicionamento que foi acompanhado pelo ATJ e sua chefia meu voto meu voto aceita meu voto no seguinte sentido alguns dos apontamentos efetuados durante a instrução de fato foram suprimidos com as justificativas e podem ser aceitos no entanto ficou comprovado que os funcionários que atuaram no Programa Saúde da Família PSF em 2009 eram pertencentes ao quadro de pessoal da entidade conveniada caracterizando a tal terceirização já mencionada no processo anterior que afronta os dispositivos tanto da emenda constitucional 51 de 2006 quanto da lei 11.350 daquele ano além disso ficou comprovado que a época dos repasses aqui analisados o objetivo pretendido pelo convênio PSF mostrou-se incompatível inclusive com as finalidades estatutárias da entidade beneficiária portanto voto pela irregularidade da prestação de cotas determino a Prefeitura que se abstenha de efetuar repasses à entidade do terceiro setor com o objetivo de fomentar a execução do Programa Saúde da Família por meio da contratação de agentes comunitários de saúde cujas admissões devem ser providas diretamente pela Prefeitura por meio de concurso público e também voto pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado Em discussão Em votação voto aprovado Item 79 Prestações de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Jaci e a Associação Lar São Francisco de Assis na providência de Deus em decorrência de convênio aditamentos objetivando a prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares referentes ao Programa Saúde da Família A fiscalização apontou uma série de falhas foram feitas as devidas notificações e ao fim a TJ e sua chefia acompanhada do Ministério Público de Contas foram pela irregularidade da matéria Meu voto acompanha essas manifestações injustificado no caso o fato da administração municipal não ter estruturado uma equipe própria de profissionais para a realização de atividades pertinentes ao Programa Saúde da Família novamente a mesma questão assim como não pode ser aceita a contratação direta ainda em 2011 de agentes comunitários de saúde tendo em vista que esse procedimento já era vedado por essas normas citadas desde 2006 portanto voto pela irregularidade da prestação de contas deixando todavia novamente de propor a condenação da entidade de evolução dos valores a ela transferidos tendo em vista a impossibilidade de restituição do esforço laboral dos profissionais contratados em discussão em votação aprovado item 80 prestação de contas de recurso público repassado por convênio pela Prefeitura de Franco da Rocha à entidade Associação Beneficente Menina Uda em 2009 para ações de assistência social e atendimento à criança a Prefeitura em seu parecer conclusivo atestou a regularidade da prestação de contas de parte do valor 34.942 reais e impugnou o valor de 1.057 reais e 80 centavos eram gastos com despesas não compreendidas na finalidade do convênio ATJ foi pela irregularidade chefia de ATJ pela irregularidade parcial a entidade recebeu o valor total de 36 mil reais da Prefeitura em 2009 prestou contas parcialmente do valor inicialmente verifico que a Prefeitura adotou providências objetivando o ressarcimento dos cofres municipais relativo à quantia impugnada de 1.057 reais e 80 centavos houve inclusive inscrição do débito em dívida ativa e ingresso de ação judicial contra a beneficiária portanto acolho as manifestações constantes dos autos voto pela regularidade da prestação de contas daquele montante de 34.942 reais e 20 centavos e pela irregularidade dos 1.057 reais e 80 centavos gastos em finalidade estranha ao convênio os quais deverão ser devolvidos aos cofres públicos também votando eu pela suspensão da entidade beneficiária de novos recebimentos até a regularização dessa matéria em discussão em votação aprovado Sr. Presidente peço agora para relatar conjuntamente itens 81 a 86 81 em conjunto todos eles são prestações de contas de convênios em todos a fiscalização foi pela regularidade assim como o Ministério Público de Contas e meu voto é nesse sentido regularidade com quitação dos responsáveis votos em discussão em votação aprovado agora o item 87 contas da Câmara Municipal de Castilho de 2012 esse processo inclusive constou da pauta da sessão do plano de 22 de julho tendo sido retirado pois não bom a irregularidade aqui tratada tem a ver com a composição do quadro de pessoal tendo em vista que dos 27 cargos ocupados 12 são efetivos e 15 em comissão o que demonstra que o Legislativo não vem privilegiando o concurso público agravando ainda mais a situação alguns desses cargos comissionados sequer possuem características de direção chefia e assessoramento por fim ainda contribuindo para a reprovação das contas o recolhimento do FGTS de servidores comissionados portanto voto pela irregularidade das contas da Câmara de Castilho relativa aos exercícios de 2012 pela aplicação de multa de 300 UFESPs por fim também determina a expedição de ofício ao Ministério Público encaminhando cópia da decisão voto em discussão em votação aprovado agora peço para relatar conjuntamente itens 88 a 91 perfeitamente todos eles são contas municipais respectivamente dos municípios de Itajubi Alto Alegre Cristais Paulista e Paulo de Faria a instrução da matéria verificou o atendimento aos itens constitucionais limite da lei de responsabilidade fiscal e equilíbrio da execução somentária portanto acompanho esses posicionamentos voto pela regularidade apenas com ressalvas das referidas contas de câmaras municipais em discussão em votação aprovados os votos o item 93 senhor presidente peço sua retirada do processo de pauta em face de solicitação do interessado para apresentação de memoriais 93 retorna ao gabinete do senhor relator agora peço para relatar conjuntamente itens 92 e 94 a 96 92 e 94 a 96 em conjunto todos eles são contas municipais de Dolcinópolis Ourinhos Porangaba e Ubirajara conforme relatórios e votos já previamente disponibilizados basicamente a instrução da matéria apontou as seguintes falhas na primeira prefeitura em Dolcinópolis houve aplicação no ensino geral de apenas 24,29% das receitas vinculadas e insuficiência no pagamento de precatórios em Ourinhos o problema foi o descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal em Porangaba houve também insuficiente aplicação de recursos do Fundeb sendo gastos no ministério 59,62% e no Fundeb como um todo 99,37% insuficiência de pagamentos precatórios compensação unilateral de contribuições previdenciárias no montante de 259 mil reais descumprimento também do artigo 42 da LRF e despesas com publicidade em período eleitoral por fim no município de Ubirajara o problema foi a compensação unilateral de contribuições previdenciárias também insuficiente aplicação de recursos do Fundeb gastos com pessoal atingindo montante acima do permitido 55,34% e um aumento de 4,72% da despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato portanto voto pela missão de parecer desfavorável aprovação de todas essas contas pareceres desfavoráveis portanto em discussão em votação aprovados os votos e por fim peço para relatar conjuntamente itens 97 e 98 ambos são recursos ordinários preliminamente conhecidos os mesmos conhecidos no mérito os órgãos técnicos da casa em todos eles foram pelo não provimento acompanham essas manifestações votando pelo não provimento mantendo as decisões em todos os seus termos votos em discussão em votação aprovados 99 Monte Alto item 99 de Monte Alto recurso ordinário interposto pela senhora Silvia Aparecida Meira prefeita de Monte Alto contra a sentença que julgou irregulares as admissões levadas a efeito para a função de visitação domiciliar 1 em que foram negados os respectivos registros e aplicada responsável multa de 200 UFESPs Ministério Público de Contas considerou descabida a alegação preliminar de incompetência de auditor inclusive e ainda no mérito foi pelo conhecimento do recurso e foi pelo conhecimento do recurso no mérito pelo seu não provimento preliminamente conheço do recurso conhecido não prospera inicialmente a alegação da recorrente quanto a incompetência de membro do corpo de auditores para decidir a matéria tendo em vista a competência para o julgamento fixado tanto na lei complementar 979 de 2005 quanto no artigo 57 do regimento interno desse tribunal e da resolução 3 de 2012 em seu artigo primeiro no mérito entendo que as razões trazem elementos que permitem que não permitem que permitem afastar as falhas assinadas na decisão inicial de fato pelas notícias veiculadas da imprensa verifica-se que houve um surto endêmico de dengue no ano de 2010 em Ribeirão Preto e Região o que justificaria a contratação terceirizada ou temporária prevista com medida excepcional pela lei nº 11.350 portanto voto pelo provimento do recurso ordinário para o fim de considerar regulares admissões e exame levadas a efeito pela Prefeitura de Monte Alto em 2011 e afastar a multa aplicada em discussão em votação provido o recurso cumprida a pauta constante da ordem do dia eu indago do eminente procurador doutor Rafael Antônio Baldo se há interesse em ciência específica de alguma das decisões não excelência muito obrigado agradeço a vossa excelência a palavra retorna aos senhores conselheiros não havendo quem dela queira fazer uso com os meus agradecimentos a todos declaro encerrada a sessão muito boa tarde